Oi, hoje eu tô aqui com o Meia1, e a gente vai ver... Ai, ia quebrar meu dedo. De nada. E hoje a gente vai ver os webshows, a gente já fez um vídeo disso em 2015, eu acho, 2016? No canal do Meia1, mas faz muito tempo e o vídeo tá privado hoje em dia, porque deu umas merda lá. Deu umas merda com o copyright, ele tava com chance de levar strike. Então vamos ver aqui, vamos ver. Webshows, vai ser basicamente isso. Pra quem não sabe, webshow era um negócio que tinha muito em 2010, eu acho, 2009, 2010. Era a época que tinha muito webshow. Porque era referência à iCarly das pessoas. Era referência à iCarly, internet na época não tinha tanto vídeo, tinha até tipo vlog, essas coisas assim. Mas criança, eu ia adolescente pra adolescente, não manjava tanto assim dessas coisas. E fazia um webshow porque era o que existia na TV, que era a iCarly, era basicamente umas cópias de iCarly. E eu tinha um webshow, eu tinha um webshow com o Ícaro e o Meia1... Pode falar com quem tu tinha teus webshows aí, meu, só pra eu saber, assim. É, eu com meus pais. Por quê, meu? Por que tu faz webshow com teus pais, meu? É que eu não tinha amigo pra fazer webshow. Há algum problema fazer webshow com meus pais? Já vou começar com o melhor, que é o iCarla. O famoso iCarla. Que tinha um iCarly, o brasileiro é o iCarla. Eu acho muito incrível, é um mistério até hoje pra mim, que o iCarla não tem episódio 1. Começa no 2. Mano, faz tanto tempo que eu não vejo esse vídeo que eu não lembro de nada. Eu lembro do Kaique, eu acho que o nome dele é Kaique. É Kaique, eu acho que é Kaique. 5, 4, 3, 2... Ô, louco, olha o iCarla. Eu vou ter que tirar essa música, véi. Ó, a Carla. Ó, o Kaique, o Kaique. Ó, 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 ó. Ô, ó. Bum! Ô, 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 ô. Ô, ô. O Kaique é muito foda, mano. Pera, pera, para tudo, para tudo, para tudo. Hã. Quem, quem, quem que é o Kaique no iCarla? Tipo, é o Fred? Tipo. Eu acho que era pra ser a Sam, ela não devia ter uma amiga menina. É verdade, né? Pega o irmão dela. Eita, ele tomou um sujo. Aí, né? Leva no sujo, sempre eu quebro com essa merda. Vamos mexer nas quales, na geladeira. As primôs ali. Como é o nome daquela? Delícia. Delícia, nossa. A Delícia é light ainda, que é azul. É. Não é, ela atendeu o telefone. Quem é? Alô? Eita, porra. LOL, tá passando neles mesmo na TV. É verdade. LOL. É verdade. Eu passo na intro. Uau, gente. Essa aqui é a sua zonha, aquela. O que que é isso? Ela é o quê? A sua zonha? Sei lá que porra que ele fala. O que é a sua zonha, aquela? A sua insônia? Você é o triste Kaique. Esse sempre é muito bom. Ele fica triste. Ele bateu. Bateu muito forte. Você é o triste Kaique. Ele nunca mais se recuperou, mano. Até hoje. Será que o Kaique ainda é triste? Ou será que o Kaique se recuperou da tristeza? Bom, e aí, como foi o seu dia? Como foi o seu dia? O que? O que? Como foi o seu dia? Tô ligado. Bom, no dia, ontem... Nada quer saber mais? Que isso? Tadinho. Eu sou a dona do programa. Eu mando assim. Tadinho, mano! Nossa, velho. Isso é muito roteirizado, velho. Eu consigo sentir o roteirinho pregado na parede ali na frente, mano. Com a folha de caderno. Com a folha de caderno. Nossa, velho. Eu fazia muito isso, mano. Que caralho apareceu na hora, velho? Mano! Não, isso aí foi roteirizado até demais, né? Mano, apareceu... Eu sou a Carla e aparece Carla na tela. Carla, é? Então... Nossa! Eu lembrei que existe o site, velho. É, o blog. www.aicarla.com... Não, vamos ver isso depois. Nossa, aicarla já tem seu primeiro concurso. O iGarota? Ah, é o teu primeiro concurso. Mano, tinha muito esses negócios no webshow, velho. iGarota. O que é o iGarota? Eu não sei. Eu não sei. São três participantes do iGarota. Gabriela, Thalita e Daíse. São muito lindos. Por que? Que isso? O moleque já tá dando em cima das minas. Mano, era literalmente concurso de beleza, eu acho. A vendedora vai vir aqui e receber o prêmio. O prêmio vai ser um beijo do Kaique, tá ligado? Aê! Competição entre irmãos. Então, estamos numa competição... Aí eles vão fazer a competição entre irmãos. Tem um copo pra cada um. Tem que beber água? Quem perder, vocês vão votar. Mas se vocês vão votar, quem perder... Não é! Tá torcendo pra quem, meu? Eu tô torcendo pro Kaique, obviamente, né? É, mano, o triste Kaique, né, velho? Ela passou na cara dela, que o site era dela, que o programa era dela. É verdade. Tadinho do triste Kaique. Tá torcendo pro Kaique, revolta dos planetariados. Vai, filhão. Vai, filhão. Ele meteu um... Beber um copo não é fácil. Meu Deus, vai morrer o moleque de beber água. Ele tá bebendo cachaça, né? Mano, moleque, vai... Ele tá fazendo... Ele tá fazendo essa careta, mano. É água, mano. Tu procura o canal desse menino hoje em dia. Ele tá fazendo a mesma coisa, só que com cachaça também. Aqui o Kaique hoje em dia. Ele ganhou? Ganhou. Já acabou? Já acabou, não acabou nem um copo ainda. Caralho, ele não bebeu um copo? É isso mesmo? Ué, quem ganhou foi o Kaique? Acho que a gente nunca vai saber. Ai, Carla, divulga. Nosso blog, quantos para mil. Amiga, primo, prima, tio, tia. Mano, isso é muito abjú, né, mano? É muito. Olha o sonzinho da câmera trocando aqui no lugar. A lentezinha, se liga. Divulguem nosso blog, quantos para mil. Amiga, primo, tio, tia, até pela sua voz. Lincadinha, moleque. Rolou. Os caras, eles ensaiaram isso aí. Eles treinaram muito, eles ensaiaram muito. Parabéns, parabéns. Esse é o melhor objô da internet brasileira. Mano, vamos ver o blog, o blog dela aqui. iCarly? Ué, porque tem uma coisa iCarly. Saiba tudo sobre o seriado que nos fez criar esse blog em sua homenagem. Caralho, tudo sobre iCarly. Tudo. Dois parágrafos. Nossa, ela tinha 14 na época. Mano. Eu tinha 12. Ela tem 23 anos hoje. Putz. Hobbies dançaram e navegaram na net. Isso aí. Olha o Kaique. Daí de 13 anos. Ele já era mais velho que... Mano, o Kaique tem 22 hoje, velho. Caralho, mano. O Kaique tem 22 hoje. Hobbies dançar, sair e jogar videogame. Ele é gamer. Nice. Quem é esse maluco? Eu acho que era o... Nossa, o moleque tinha 17 anos na época. Eu que tenho uns 40, 40 e poucos. Eu tinha 12. Ele é 5 anos mais velho que ele. Ele tem 26 anos esse moleque hoje, velho. Mano, tem passa, né? Vamos parar de fazer esse vídeo. Vamos, eu tô ficando triste, velho. Ele tava no terceiro ano, assim, no médio já nessa época. Eu tava no sexto sério, eu acho. No sexto período de gestação da minha mãe. Mano, eu lembro disso. OBS, reparem no ponto laranja. Eu nunca achei esse ponto... Não tem? É, não tem? Eu nunca achei esse ponto laranja. Sério, se alguém achar o ponto laranja nessa imagem, por favor me fala. Não existe ponto laranja nisso. Insano Web Show. Eu acho que eu assisti a isso. Caralho, olha o insano. Os caras iam pra rua, já era um avanço aí no mundo dos Web Show. Esses dois animais vão entrar na loja. Imagino que é uma loja de sorvete. É a prank, é a prank. Ai, meu Deus. Ah, velho. Tá doendo, tá doendo. Ah, não, e chegou outra ainda. Não, mas vamos procurar outro Web Show aqui. Eu só quero achar um Web Show que tem um .webs.com no final, velho. Abertura do Web Show Brick Destroyed. Caralho, não desci. Não desci do Web Show. Mano, mano. Como é que foi gravado no meu bairro isso? Não precisa. É só a rua. É o Brick Destroyed mesmo. Ó, Web Show Brasileiro. Inevitável primeiro episódio. Ó, o José Kenes. Mano, o que que tá acontecendo? Inevitável, .webs.com, .webs.com, .webs.com. Era a casa de todos os Web Show, era o .webs.com, mano. Que dava pra fazer site de graça lá e todo Web Show tava nessa porra de site, mano. Nossa, eu fiquei em choque agora, velho, que eu achei um que tem o .webs.com, mano. Não, e meu, meu, olha o tempo. 10 minutos e 4, o cara tava à frente do tempo, mano. Pegando com mais anúncio, pra ter anúncio, é, tá certo. Vídeo com 10 minutos e 4 segundos em 2010. Os cara, os cara tinham cenário, meu. Acabou aí, é o .webs.com brasileiro, não tinha cenário, era uma parede branca. Ou melhor ainda, uma parede que não tem reboca ainda. Olá, meu povo. E tinha um microfone, quem que tinha isso? Ninguém. Não, pera. Não, todo mundo usava o microfone da câmera. Olá, meu povo e minha pova, estamos começando... E funcionava o Mickey. Mano, saia pela caixa de som. Não, 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 essa caixa de som não é de verdade, não tem fone, pelo amor de Deus. Sai, tá um buraco aí, ó. Eu sei, mas é... Mas e em outra, porque tá parecendo que tá saindo da caixa de som. É verdade, pior que é, ó, calma. Olá, meu povo e minha pova. Eu acho que ele deve tá ligando isso, tipo, num DVD, tá ligado, tá saindo na TV. Caralho, será? É um gênio, caralho. Mano, é verdade, é um jeito de ficar melhor o som do que da câmera. Tchuska, tchuska. Mentira inevitável. E pra você que... Mas só o Single Ladies, velho. Mano, no YouTube, quando era essa... Quando era esse canto sem lei, podia só falar É o Tchuska, rádio Single Ladies. Era incrível essa época do YouTube. Mano, é, você podia fazer tudo no YouTube antes. E veja tudo que tá rolando de bom. Tudo que tá rolando de bom. Que? Que? Tire a mão do mouse, encosta na cadeira e curte o que vem por aí. Caralho, até tirei a mão do mouse. Olha o mic do cara, que brava. Isso daqui é Academia Milton. Vamos fazer uma entrevista com... Academia Milton! Peraí, vai na entrevista aqui, garoto. Que porra é essa? Minha irmã safada, lacraia. Que isso? Que isso? Esses garotas é muito retado. E aqui está o fim do... E aqui está o fim do... Aí, corta. Corta. E aqui está o fim do... Estamos aqui para entrevistar uma pessoa muito importante. Vai, siga. Quem é a pessoa muito importante? É o véio. É o quê, menino? É o quê? Antes de começar o véio já gritou, velho. É o quê, menino? É a pegadinha. Mano, tem pegadinha, velho. Tem pegadinha. Viu? Ela pensou que... Nossa! Enfim, enfim. Esse aí foi o Zab Show. Esse aqui é o fim do... E aqui está o fim do...